Como deixar de ser ciumento? O ciúme está muito mais ligado à insegurança sobre si mesmo do que à falta de confiança no relacionamento. Muitas vezes você não confia no seu próprio taco. Você acha que aquela mulher é linda demais para você, você acha que você não é ali um cara que tem uma pegada e ela vai acabar se interessando por outro cara que tem uma pegada melhor. Você acha que você é feio para ela e ela vai acabar encontrando ali um cara que é mais bonito do que você. Então, por isso que você tem mais ciúme. Por isso que você quer vigiar, você quer controlar. Você se preocupa o tempo todo com o que essa mulher está fazendo porque você tem medo de ser traído. Você tem medo ali de que essa mulher acabe trocando você por outro cara. Quando o cara tem um mindset que, cara, eu sou alfa. Eu sou um homem alfa, eu sou um homem de alto valor. E essa mulher ali, sorte a dela ter encontrado um cara de valor que respeita essa mulher, que tem caráter, que tem valores aí e que também é um cara interessante. Quando você tem essa convicção, você não tem tanta preocupação em vigiar uma mulher. Porque se ela te trair, se ela te trocar por outro, que siga a vida dela porque você vai encontrar outra mulher também. E talvez até que te respeite mais, que goste mais de você do que essa mulher. Então, você não tem um pingo de medo disso. Então, se você é um cara muito ciumento, tenha em mente que o seu mindset está em ter pouco valor para essa mulher. O medo de perder, o medo de ser traído está muito mais relacionado a você não confiar tanto no seu taco. Não confiar tanto que você é um cara interessante o suficiente para manter uma mulher apaixonada por você. Então, preste muita atenção nisso. Vou repetir aqui para fechar o vídeo. O ciúme é muito mais uma falta de confiança em si mesmo do que uma falta de confiança na mulher. Claro que ela pode dar motivos. De repente, ela já ali já esteve numa situação de quase traição, trocou mensagens com outro cara ali. E isso, claro, se a mulher tem um histórico ali no relacionamento de ter pisado na bola com você nesse sentido de quase trair ou até de já ter traído, é óbvio que é difícil você manter a confiança de que ela não vai te trair. Aí a coisa muda. Mas, nesse caso, a situação é diferente. Se ela já deu muitos motivos, você tem que considerar. Vale a pena você manter essa relação? Vale a pena viver nessa neurose? Nesse medo de ser traído o tempo todo? Dela te deixar o tempo todo? Porque isso não vai ser saudável. Você não vai conseguir ter uma relação saudável, ter uma mente sadia, se você está vivendo nesse emocional pesado. Porque essa mulher te deu motivos. Ou até provocou esses motivos pra te manter aí nesse emocional, nessa teia de ciúme. Isso foi provocado por ela mesma pra te deixar inseguro. Tem mulher que faz de tudo pra deixar um homem inseguro. Faz com que ele pense que ela vai acabar ali traindo ele. E ela, de repente, troca mensagens com outro cara, porque ela sabe que você vai olhar o celular dela. Isso vai te deixar inseguro. E aí, sim, você tem que questionar. É isso que eu quero pra minha vida? Eu quero viver assim? Quero viver nesse sofrimento? Porque é um sofrimento muito grande ter que investigar. É um sofrimento muito grande. Se eu não confiar plenamente na pessoa, eu termino o relacionamento. Porque eu quero viver uma vida saudável. Eu quero viver com alguém que eu possa minimamente confiar que ela vai me respeitar. Então, se questione quando a mulher ali está dando muitos motivos pra você realmente ali desconfiar dela. Então, é isso, Homem Alfa. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Porque quando você dá o seu like, o YouTube, ele recomenda mais esse vídeo pra você. Os meus vídeos pra você. E aí você vai ter acesso a muito mais conteúdos aí que eu vou postando aí toda semana. Então, é isso, Homem Alfa. Grande abraço pra você e até o nosso próximo vídeo.